Senhor, estou aqui Para te adorar Pois sei que eu nasci Para te adorar Quero estar em tua casa E de dentro desta casa Nunca me afastar Quero estar em tua casa E de dentro desta casa Nunca me afastar Minha vida, meu viver É para te adorar O que alegra o meu ser É te adorar Quero estar em tua casa E de dentro desta casa Nunca me afastar Quero estar em tua casa E de dentro desta casa Nunca me afastar Se me oferecerem tudo Pra eu deixar de te seguir Eu rejeito, pois o tudo Em minha vida é te servir Deus, eu sei que não há nada Definitivamente nada Que possa o substituir Mais vale um dia em tua casa Do que mil em tua casa Do que mil em outro lugar Os meus momentos mais felizes Vai estar aos pés do teu altar Me sinto muito agradecido Pelo Senhor ter me escolhido Para te adorar Mais vale um dia em tua casa No que mil em tua casa Do que mil em outro lugar Do que mil em outro lugar Dos meus momentos mais felizes É estar aos pés do teu altar Me sinto muito agradecido Pelo Senhor ter me escolhido Para te adorar Senhor, estou aqui para Te adorar Pois sei que eu nasci para Te adorar Quero estar em Tua casa E de dentro desta casa Nunca me afastar Quero estar em Tua casa E de dentro desta casa Nunca me afastar Quero estar em Tua casa E de dentro desta casa Nunca me afastar Eu não quero me afastar De Ti, Senhor Nunca me afastar Nunca me afastar